E olha só, urgente essa notícia, grande quantidade de drogas foi apreendida há pouco no bairro Vila Rica, em Governador Valadares. O patrulhamento da equipe Tático Móvel avistou a movimentação de duas pessoas em atitudes suspeitas e abordaram o local. Foram encontradas mais de 30 quilos de maconha e outros meio quilo de substância semelhante à pasta base de cocaína. Este local foi o mesmo de uma apreensão na semana passada que teve até recarregador de submetralhadora de formato caracol. Os detalhes completos a gente acompanha na edição do Balanço Geral desta quarta-feira com o apresentador Nicometes Felício. A apreensão aconteceu há pouco no bairro Vila Rica, aqui em Governador Valadares, mais de 30 quilos de maconha e outros objetos.